e perguntei para as meninas se... Eu até levei um susto quando fizeram isso comigo. Um policial chamou para uma salinha reservadinha e me perguntou assim, bem baixinho, fui aí infiltrada, eu levei um susto. Aí você vem para casa, eu saio de casa com a minha esposa e aí eu volto sem ela. Como você explica isso para teus filhos? É claro que existe uma explicação, mas não existe uma explicação, digamos assim... Não tem lógica, né? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica. Então, a Carla acabou ficando 60 dias lá. Mas os 60 dias que ela ficou presa lá, nós ficamos presas em casa também. Claro. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo, mais um react aqui. Entrevista que a Cristina Grêmio faz todos os finais de semana com alguns ex... Não dá para falar, né? Ex-condenados aí pelo oito de ano. Não dá para falar ex-presidiário porque é pesado, né? Isso aí é pesado. Isso aí é para quem realmente é bandido. E essas pessoas, você olha na cara delas, né? Olha no rosto delas. Você vê que não são. Você vê que são pessoas de bens, são pessoas trabalhadoras que pagam o salário, inclusive desses que prenderam elas por estarem em um local, né? Porque os verdadeiros black blocs, esses fizeram a ruaça, fizeram todo o reboliço e deram no pé e deixaram lá os bois de piranha para que fossem presos, né? Inclusive, tem até uma que estava com a pulseirinha e no outro dia foi liberado. Então, quem estava com a pulseirinha participou do esquema mais ou menos nessa situação aí. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Porro e vamos para o vídeo. Porque é toda a família... Não, emocionalmente, você está falando, Gilmaria, eu estou aqui... Exercício de empatia que eles tanto cobram da gente e só nós fazemos. Estou me colocando no teu lugar e imaginando a tua angústia naquele momento da soltura. Bom, primeiro por não entender nada, né? Fui preso por quê? Estou sendo solto com que argumento? Minha esposa foi presa por quê? E continua lá sobre qual alegação, né? E, ao mesmo tempo, essa... Querendo ter uma alegria, mas eu acho que você devia até se policiar, porque como é que eu vou comemorar que eu estou sendo solto se a minha esposa continua presa e tantos outros presos inocentes? Mas eu digo comemorar no sentido não só da liberdade, mas de vou reencontrar meus filhos, porque eu quero saber como é que eles estão se sentindo lá, tendo acontecido isso conosco, né? É uma... Por isso que eu digo que não tem dinheiro, não tem indenização que pague o que vocês todos viveram e continuam vivendo. É, da minha parte, da minha parte, como eu estava aqui fora, por mais que os meus filhos estavam aqui, por mais que os meus filhos estavam ao redor, mas te falta algo, entendeu? Te falta algo. E a Carla, a gente preza muito por questão de família, por questão de unidade do casal. Então, assim, te falta algo e eu não conseguia me alegrar com isso. Eu não conseguia me alegrar. Nós temos bastante amigos, graças a Deus, e todos eles faziam visitas para mim aqui em casa e tentavam, de alguma forma, quebrar um gelo ali, entendeu? Ah, vamos fazer uma janta, vamos fazer isso. Não tinha como você se alimentar, porque aí, no momento que eu ia me alimentar, vinha a minha memória, as refeições... A marmita da papuda. ...vai de dentro. Então, assim, é uma tortura, assim, que no dia a dia tu vai sendo sugado, tu vai sendo, assim, esmagado, assim, aos poucos, né? E... E sem muitas notícias, eu imagino, da Carla, eu não sei se vocês pegaram o mesmo advogado e aí o advogado trazia informações. Praticamente sem nada. Praticamente sem nada de notícia. Porque depois a Carla até vai explicar aqui, logo que ela chegou, ela estava lá com suspeita de covid, ficou isolada. Mas eu tive acesso às informações da Carla acho que uns 30 dias depois que eu já estava em casa. Porque daí foi o tempo em que a advogada conseguiu falar com ela. Deus colocou em nossas vidas lá uma advogada lá de Brasília, lá muito... Muito... Que nos deu e continua nos dando suporte, assim, dentro das possibilidades que também fornecem para ela ali. Eles ficaram com as mãos amarradas. Mas... Ficou bem. Mas vou deixar a Carla comentar ali. Ficou bem. Nós brincamos, né? Que quando nós estávamos lá naquele campo de concentração... Eu te digo assim, Cristina, eu... Nós brincavamos lá enquanto presas, né? Eu nunca matei nenhuma galinha, né? Roubei uma planta do jardim alheio, né? A gente brincava e estamos aqui nessa situação. Então, quando nós estávamos lá naquele campo de concentração, que realmente era um campo de concentração, que só quem viveu aquilo carregando malas e numa fila, assim, num primeiro momento... Aquele foi meu primeiro momento de desespero. Quando eu vi aquelas pessoas, assim, tudo em fila, aí tinha pessoas que tinham muita bagagem porque estavam há mais tempo na frente do QG. Então, nós estávamos cada um com uma mala. Aí eles andavam um pedacinho, voltavam, buscavam. Então, assim, aquele foi o meu primeiro momento de desespero, né? E depois passar pela triagem com o delegado, ali assinar um documento de culpa, todos prontinhos, já, só esperando a assinatura da gente e a gente vendo que aqueles profissionais ali diziam assim, nós só precisamos... A gente não concorda com isso, mas a gente precisa cumprir. Sabe que é você ouvir de um delegado, algo assim, a gente não concorda, mas a gente precisa cumprir. É o nosso trabalho, né? Então, assim, foi bem difícil, assim, esse momento, esse momento até a chegada do presídio. Outro momento que a gente teve, assim, a gente teve momentos muito dolorosos, mas a gente teve pessoas, assim, muito maravilhosas também, assim, eu digo assim, que colocadas por Deus. Sabe o que é chegar? Nós chegamos na delegacia de polícia, no IML, né? Que a gente chama para fazer o exame de corpo de delito, que tudo isso é muito humilhante. Sendo que tu... Se tu cometeu um crime, eu creio que tu até aceite demais. Não, eu cometi, eu vou ter que passar por isso, porque eu, né? Vou passar por esse processo. Mas na nossa situação ali, eu dormi em Brasília, né? Eu só dormi em Brasília. Vendo pessoas, os policiais chorando, os policiais vindo com lanche, carrinhos cheios de lanche, suco, fruta, e chorando. Então, assim, tu entendia realmente, não sou eu que estou me sentindo inocente. Realmente, as pessoas estão vendo que nós não fizemos nada e nada acontece. Ninguém reage, ninguém está podendo fazer nada por nós. A gente já sentiu ali fora que ninguém estava podendo fazer nada. Né? Então, foi muito difícil. E aí, então, a chegada no presídio, nem se fala, né? Aí, eu lembro que comigo estava junto, até foi da cidade daqui. Coincidentemente, nós ficamos juntos no mesmo camburão para o presídio. Aí, ela olhou para mim, assim, já de mãos para trás. O momento que a gente teve que ter essa atitude, assim, de mãos para trás, foi um momento, assim, de muito desespero para mim. Nossa, realmente, agora eu sou uma presa, né? Ela olhou para mim e ela disse, agora, de cantinho, assim, ela disse, agora nós somos presas de verdade. Então, até esse momento... Não tinha caído a ficha. Não tinha caído a ficha. Nós não acreditávamos que isso pudesse realmente estar acontecendo. Não pode, não fiz nada. Né? Isso acontece. Eu nunca vi isso acontecer, assim, com pessoas inocentes, né? Que não fizeram nada. Eu dormi em Brasília, né? Então, assim, foi... Eu vou dizer para vocês, com a experiência de quase 35 anos de jornalismo, que eu, pessoalmente, nunca cobri nenhum caso de uma prisão ilegal nesse nível, mas, como jornalista, eu tive acesso a uma ou outra, erro judicial mesmo. Confundiram uma pessoa que tinha características físicas parecidas com a de algum criminoso e a pessoa ficou presa um tempo lá, até que um advogado, né, chegasse lá e conseguisse comprovar que aquilo era um engano e essa pessoa, depois, altamente indenizada e o judiciário reconhecendo o erro, mas casos muito pontuais e muito isolados, nunca antes na história desse país para usar a frase célebre do Lula? Houve isso. Então, quando a gente diz, eu e alguns dos poucos colegas que continuamos apegados à busca pela verdade no jornalismo, quando a gente diz que nós vivemos uma ditadura e uma ditadura atroz como nunca antes na história desse país civil... A gente percebia, era nítido, né, no IML, a sensação de injustiça, né, em relação àquela situação. Os policiais viam aquilo, nós víamos lágrimas no rosto de muitos policiais. Então, nós vimos, não realmente, nós não estamos errados, né, porque a gente chegava a se perguntar, mas onde foi que nós erramos, né? Não podia, não era permitido manifestação, a gente não estava sabendo disso. Outra coisa, Cristina, muito importante, assim, que eu acho de salientar, quando nós chegamos na Colmeia, depois que a gente passou pela revista ali, nós éramos chamadas, eu fui chamada e perguntei para as meninas se... Eu até levei um susto quando fizeram isso comigo. Um policial chamou para uma salinha, reservadinha, e me perguntou, assim, bem baixinho, tu é infiltrada? Eu levei um susto, pensei, nossa, será que estão suspeitando de mim, que eu sou infiltrada, né? E eu levei um susto, disse, não, jamais, eu não sou infiltrada, eu sou uma patriota, né? Eu sou uma patriota, falei, né? Toda vez mais. Mas, enfim, tá bom, né? Eu vi, assim, que ele se convenceu disso. E aí, depois, assim que eu tive a oportunidade, eu perguntei para mais meninas, né? Eles também fizeram essa pergunta para vocês, e aí elas disseram que sim. Então... Mas um indício de que havia policiais com a informação de que tinham infiltrados no meio de vocês. Exatamente. E com que intuito ele perguntou se era para liberar ou não, não sabemos, porque eu já ouvi de outros presos, e vocês talvez possam me confirmar, de que entre os presos, pelo menos na Colmeia, eu vi isso de muitas presas, mas acho que aconteceu na Papuda também, entre os presos, todos eram os chamados patriotas. quem eventualmente foi preso e não se enquadrava nessa definição, acabou ficando isolado, que é o caso da tal da Ana Priscila, que é um nome muito controverso, o rapaz do relógio que não foi preso nem no dia 8, nem no dia 9, o rapaz que quebrou o relógio dentro do Palácio do Planalto, que aparece nos vídeos, aparecia naquela famosa gravação divulgada pela CNN do general G. Dias, lá recepcionando, entre aspas, os presos, mas aparentemente pouco incomodado com os invasores lá do Palácio do Planalto, aquele rapaz foi preso numa etapa da Operação Lesa Pátria, até onde consta estar preso até hoje, mas isolado, não esteve em contato com os demais presos na Papuda. Então, enfim, são indícios de que havia infiltrados e que até hoje a Polícia Federal não esclareceu com essa investigação tão aprofundada que estão fazendo aí, mas só que não, né? Exatamente, exatamente isso. essa questão lá, lá na minha cela, lá onde eu estava, nós estávamos em 18, número de 18 presos lá. Ali, tinha pessoas ali, igual à minha situação, que não tinha ido lá em frente do Palácio lá, que se encontrava no QG ali, tinha outras pessoas que faziam o trajeto até a manifestação lá, e teve algum deles ali nas nossas conversas que chegaram a entrar dentro do Palácio quando entrou a multidão. Uns entraram ali para se proteger das bombas, né? E outros entraram, né? Digamos assim, porque o pessoal estava entrando ali. Enfim, todos eles relataram, todos eles relataram lá, e eu sempre digo assim, que quem está na ponta é que tem a realidade, que sabe da realidade, do que acontecia. E como as nossas conversas eram informais lá, todos eles ali, abertamente de coração, falavam o que que vinha, o que que ia acontecer. Então, era unânime ali quando eles dizem assim que antes deles chegarem lá, eles passavam pelas revistas, que inclusive, né, ah, se você tinha uma bandeira ali que tinha um cabo de ferro ou de madeira ali, entendeu? era tirada. A haste era retirada, exatamente, para não configurar uma arma. Aí, assim, como que você explica aonde a população passa por uma revista, um pente fino, e aí você entra dentro de um prédio, você se depara com pessoas lá com barras de ferro, com... Tem um lá que quebra lá uma mesa de vidro, lá que parece que ele tem lá uma picareta, uma marreta na mão. Como você explica isso? E para onde foram essas pessoas que não foram parar no presídio junto com vocês, né? Isso, essas pessoas... Bom, aí eu vou acrescentar aqui, Gilmar, eu vou acrescentar porque eu já tenho algumas informações trazidas por outros presos políticos e algumas poucas imagens liberadas para os advogados e que eles fizeram questão de tirar do processo, não era proibido isso, e que estão divulgadas inclusive nas minhas redes sociais mas eu deixei por muito tempo fixado um compilado dessas imagens, mas, por exemplo, no Senado, onde, segundo a perícia, nada foi depredado, tem imagens do circuito interno de câmeras mostrando um bando, é um bando, são dezenas, não é um ou dois, são 20, 30 pessoas descendo dos janelões do Senado por... como eu chamo de rapel, né? Rapel. pelas mangueiras do sistema de combate a incêndio e essas pessoas encapuzadas e saindo tranquilamente e caminhando depois como se nada tivesse acontecido para se misturar a multidão que dispersava da Praça dos Três Poderes. Detalhe, pelos fundos do prédio, hoje nós sabemos, e essas imagens são mostradas nas audiências dos réus do 8 de janeiro que foram presos dentro do... por exemplo, do plenário do Senado, inclusive o Clezão era um desses, 38 pessoas foram presas dentro do plenário do Senado e os advogados mostram essas imagens e até hoje nem a justiça, entre aspas, nem a Polícia Federal tão empenhada em esclarecer o que aconteceu, nem Flávio Dino, na época que era ministro da Justiça, tão preocupado com o golpe de Estado que tentaram dar, esclareceram quem são essas pessoas, foram investigadas para onde elas foram, por que estavam encapuzadas, isso a lei não permite se manifestar escondido no anonimato, padrão Sleeping Giants que faz atrocidades, miliciano digital faz atrocidades na internet e não identifica quem é, então é tudo muito estranho para dizer o mínimo, mas são indícios de novo, e aí sou eu afirmando aqui na minha liberdade de expressão e de opinião e de imprensa que havia, sim, infiltrados, aí a Mari traz essa informação de que na entrada na colmeia um policial ali, provavelmente um agente penitenciário, perguntando um a um, individualmente, uma a uma, se ela era infiltrada, para que ele queria saber? Para liberar os infiltrados? As infiltradas ficariam presas em separado por medo de que elas fossem talvez hostilizadas pelas patriotas? Qual era o intuito dessa pergunta? Na entrada na Papuda chegou a ter esse tipo de averiguação ou não? Não, esse tipo para mim não chegou esse tipo de informação, não fizeram com nós esse tipo de pergunta que chegou ao meu conhecimento, não. Mas, assim, a gente gostaria também de dizer porque todo esse tempo que nós estamos com restrições e o pessoal está com restrições aí também. E, claro, que nós já tivemos nossos momentos ruins psicologicamente, emocionalmente, porque vai passando um dia, passa um mês, entendeu? Eu acabei saindo da empresa em que eu trabalhava porque eu fui contratado para uma função e aí, devido às minhas restrições, quando eu só posso circular dentro da minha cidade aqui, eu não consegui cumprir a minha função pelo que eu fui contratado para fazer, o pessoal que eu trabalhava, os donos da empresa, eles me mantiveram na empresa ainda por mais seis ou sete meses, fui fazendo dentro do possível, tentando trabalhar, fazendo reuniões online, etc., assim, entendeu? eles nunca, digamos assim, eles me cobraram diretamente, mas no dia a dia, assim, vai criando uma situação, assim, que vai ficando insustentável, então, né, isso acaba gerando um prejuízo, então, eu precisei me desligar da empresa, né, por causa disso, e isso vai trazendo, assim, dificuldades, né, para todos. juízes financeiros, né? Mas a gente, a gente continua, assim, com a fé em Deus, com a esperança em Deus, que Deus, ele é o justo juiz, e assim como ele tem cuidado de nós, tem cuidado de nós lá dentro, tem cuidado de nós aqui fora, tem nos dado graça para a gente suportar, assim, essas adversidades, essas restrições, ele vai, ele não vai nos desamparar, e não vai desamparar também esses nossos amigos, esses nossos patriotas aí, que estão sendo condenados, e eu gostaria de deixar uma mensagem para eles também, de dizer para eles que, muitas vezes, Deus, ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha, então, mesmo que hoje eles já tiveram uma sentença ali, um julgamento, onde que uns foram condenados, há 14, 17 anos de prisão, que eles entendam que, mesmo diante dessa situação, Deus é o justo juiz, e mesmo que eles estejam na fornalha hoje, Deus, ele pode livrar eles lá dentro, assim como nós também. Então, é importante, acho que, explicar como é que está a situação jurídica de vocês, não sei se a Mari quer falar. O que que acontece? jurídicamente, desde o início, né? Desde a primeira visita que eu tive da advogada, que foram quase 30 dias depois, quando eu entrei na colmeia, como o Gilmar falou, disseram que eu fiz o teste rápido, de covid, disseram que eu estava com covid, enfim, eu fiquei isolada com mais 12 mulheres por mais de 20 dias, não sei exatamente quantos dias, mas mais de 20 dias eu não tinha acesso a nada de fora, né? Nós ficamos neste local, assim, essas 12, a gente não sabia de nada, a gente ouvia, a gente ouvia palmas de outras pessoas indo embora, sendo liberadas, depois das audiências de história, e nós não sabíamos nada que estava acontecendo. Então, assim, foi bem complicado esses primeiros dias, e aí, depois desses tantos dias, eu creio que 20 e poucos dias, disseram que acabou a nossa quarentena e a gente foi juntada às outras demais empresas políticas, né? Então, lá eu pude, depois de dois dias, eu acho que lá, eu fui juntada às outras meninas, eu recebi a visita da advogada. Então, assim, eu posso dizer, assim, que pouca informação jurídica a gente teve. O que elas fizeram? Fizeram um papel, assim, de, de trazer um ânimo, um conforto, um consolo, e dizer que Deus estava cuidando de tudo, até mesmo aqueles que talvez nem criam em Deus, aqueles advogados estavam na dependência de Deus. Era o que eu ouvia de cada menina que recebia da visita de um advogado e voltava dizendo, assim, ela ou ele, me disse para continuar confiando em Deus, é para a gente continuar, né? orando e confiando em Deus. O que que acontece? Eu, né, juridicamente não tenho nada para dizer. Tudo que nós mandamos para lá eles rejeitam, né, para o STF. Então, assim, mais uma confirmação de que tudo errado, né? Um processo totalmente ilegal, então, assim, e até hoje elas não têm muito, as advogadas não têm muita informação para dar. É sempre esperar. Esperar no tempo deles. Esperar. É, porque esse processo todo também inclui abuso de autoridade sobre as prerrogativas dos advogados. Muitos não têm acesso aos autos, uma dificuldade imensa, é difícil até fazer a defesa, a gente entende o lado deles, eu já conversei com muitos também aqui na minha coluna na Gazeta do Povo. Bom, pessoal, o negócio é muito mais grave do que parece, é muito mais sério do que parece, né? É, eu fico me perguntando cadê deputados, cadê senadores para ouvir essas pessoas, abrir uma CPI para ouvir essas pessoas, porque se tinha alguém perguntando sobre infiltrados, teria que chamar também os policiais de quem veio a ordem para perguntar quem era e quem não era infiltrado, essa mulher que saiu com a pulseirinha no braço e saiu debochando dos patriotas que ficaram ali detidos, alguma coisa precisa ser feita, alguém precisa ser questionado para que chegue na, para que tenha um funil e lá no final a gente saiba quem realmente cometeu o que, quem é culpado de que, só que a gente não vê deputados, senadores, a gente não vê ninguém se mobilizando para fazer esses questionamentos, né? Alguém em algum momento vai ter que pagar por tudo isso. É, parece muito, né, com o vídeo que eu postei hoje cedo do Paulo Figueiredo falando de algumas arbitrariedades da Lava Jato, né? A gente fazia, não tinha noção, não tinha mesmo noção de que isso aconteceu, por quê? Ah, é porque nós somos bolsonaristas, fanáticos, etc e tal. Não, gente, se aconteceu, eu também não vou passar pano e eu acho que Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo ali, né, foi lá no ano 2000 e tralalá, mas se foram arbitrariedades, se foram alguns crimes, essas pessoas também que cometeram crimes ali, também teriam que pagar por isso, né? A verdade ela tem que ser dita da mesma maneira que quem está cometendo essas arbitrariedades hoje, nesse momento, teriam também que pagar. E aí, como vai ficar toda essa reviravolta? E se tinha alguém perguntando por infiltrados, gente, tinha muitos infiltrados. Tem esses vídeos dessas pessoas descendo de rapel, elas tinham a instrução, tinham a instrução de onde era para elas descer, o que era para elas fazer, tem vídeo aí do cara pedindo o PX, né? Pode depositar o PX, o serviço está feito. E aí? Ninguém vai fazer nada, vai todo mundo ficar de braços cruzados? Eu não sei se cabe uma CPI, eu não entendo muito isso, mas teria que haver uma investigação, né? Teria que haver algo aí. Vamos ver se com essa reviravolta do Elon Musk possa abrir portas para que outras coisas também possam ser feitas, para que outras investigações, para que a oposição avance e que tenha investigação. Nesse momento não é nem questão de oposição e é questão de justiça mesmo, né? Tinha que ser feita justiça porque pessoas estão traumatizadas, outras nunca vai perder o trauma e gente, já vamos para um ano e cinco meses e tem pessoas presas há um ano e cinco meses, enquanto os verdadeiros quebradores fugiram por trás, estavam com barra de ferro como foram liberados, né? Como não? A palavra como é essa palavra? Como não existe? Foram liberados, foram mandados ser liberados, né? Ela falou que tinha policiais chorando ali, isso aí é forte, né? libera os caras aí, libera aí porque é o voltou a cena do crime, voltamos aqui a cena do crime, é para liberar os caras aí, beleza? Os caras, tá bom então, então, o crime voltou, né? É, voltamos, estamos de volta, é triste gente, é muito triste.